Srimad Bhagavatam, décimo canto, capítulo 54, o casamento de Krishna e Rukimini. Srimad Bhagavatam, décimo canto, capítulo 54, o casamento de Krishna e Rukimini. Voltaram-se para enfrentá-los e ficaram firmes, retezando a corda de seus arcos. Montados nos dorsos de cavalos e elefantes e sentados em quadrigas, os reis inimigos, peritos em armas, lançavam chuvas de flechas sobre os riados, assim como nuvens que derramam chuva sobre as montanhas. Rukimini, de cintura fina, vendo o exército de seu senhor coberto por torrentes de flechas, olhou timidamente para o rosto dele com olhos amedrontados. Em resposta, o senhor riu e garantiu-lhe, Não tenha medo, ó mulher de belos olhos. Esta força inimigo está prestes a ser destruída por teus soldados. Os heróis do exército do senhor, liderados por Gada e Sankashana, não puderam tolerar a agressão dos reis adversários. Assim como flechas de ferro, começaram a derrubar os cavalos, elefantes e quadrigas do inimigo. As cabeças dos soldados que lutavam em quadrigas, cavalos e elefantes caíam ao chão, aos milhões. Algumas cabeças usavam brincos e elmos, outras turbantes. Por toda parte jaziam coxas, pernas e mãos sem dedos, bem como mãos que empunhavam espadas, massas e arcos, e também cabeças de cavalos, burros, elefantes, camelos, asnos selvagens e de seres humanos. Vendo seus exércitos serem derrubados pelos vrishnis, que estavam ávidos pela vitória, Os reis, liderados por Jara Sanda, perderam o ânimo e abandonaram o campo de batalha. Os reis aproximaram-se de Xichupala, que estava perturbado, como um homem que perdeu a esposa. Sua tese empalidecera, seu entusiasmo se fora e seu rosto parecia murcho. Os reis disseram-lhe o seguinte, Jara Sanda disse, Ô, Vichichupala, ó tigre entre os homens, abandona a tua depressão. Afinal, a felicidade e infelicidade dos seres corporificados jamais é vista como permanente. Assim como uma marionete em forma de mulher dança conforme o desejo do titereiro, da mesma forma nesse mundo controlado pelo Senhor Supremo, luta tanto na felicidade quanto na miséria. Em batalha com Krishna, eu e meus 23 exércitos perdemos 17 vezes. Só uma vez o derrotei. Mas ainda assim nunca lamento nem me regozijo por saber que este mundo é conduzido pelo tempo e pelo destino. E agora todos nós, eminentes comandantes de líderes militares, fomos derrotados pelos viados e seu pequeno secto, que são protegidos por Krishna. Agora nossos inimigos venceram porque o tempo lhes é favorável, mas no futuro, quando o tempo nos for auspicioso, nós venceremos. Persuadido assim por seus amigos, Chichupala reuniu seus seguidores e regressou à sua capital. Os guerreiros sobreviventes também voltaram para suas respectivas cidades. O poderoso Rukmi, irmão de Rukmini, todavia era muito invejoso de Krishna. Ele não pôde suportar o fato de Krishna ter levado embora sua irmã para casar-se com ela no estilo Rakshasa. Por isso perseguiu o senhor com uma divisão militar inteira. Frustrado e enfurecido, o Rukmi, de braços poderosos, vestido de armadura e brandindo seu arco, jurou diante de todos os reis. Não tornarei a entrar em Kundina caso não mate Krishna em batalha e não traga Rukmini de volta comigo. Juro isto a vocês. Depois de dizer isso, ele montou em sua quadriga e disse a seu cocheiro, Conduze os cavalos bem depressa para onde está Krishna. Ele e eu temos de lutar. Esse vaqueirinho de mente perversa, desvairado devido a sua proeza, raptou violentamente minha irmã, mas hoje arrancarei seu orgulho com minhas flechas afiadas. Vangloriando-se dessa maneira, o tolo Rukmi, que desconhecia a verdadeira extensão do poder do senhor supremo, aproximou-se com sua quadriga solitária do senhor Govinda e desafiou. Levanta-te e luta! Rukmi retezou a corda de seu arco com grande força e atingiu o senhor Krishna com três flechas. Então disse, Fica de pé aqui por um momento, ó profanador da dinastia Yado. Aonde quer que fores, levando minha irmã, tal qual um corvo que rouba a manteiga do sacrifício, eu te seguirei. Hoje mesmo vou livrar-te de teu falso orgulho, ó tolo, enganador e lutador trapaceiro. Solta a moça antes que eu te aniquile com minhas flechas e te obriga a deitar-te. Em resposta a isso, o senhor Krishna sorriu e com seis flechas atingiu o Rukmi e quebrou seu arco. O senhor atingiu os quatro cavalos de Rukmi com oito flechas, seu cocheiro com duas e a bandeira da quadriga com três. Rukmi agarrou outro arco e atingiu o senhor Krishna com cinco flechas. Embora atingido por essas muitas flechas, o senhor Atchuta de novo quebrou o arco de Rukmi. Rukmi pegou mais outro arco, mas o senhor infalível também quebrou este em pedaços. Clava de ferro, arpão de três pontas, lança, espada, escudo, pique, dardo, qualquer arma que Rukmi pegasse o senhor Rari a despedaçava. Rukmi então saltou de sua quadriga e de espada em punho precipitou-se furiosamente em direção a Krishna a fim de matá-lo como um pássaro que voa contra o vento. Quando Rukmi o atacou, o senhor disparou flechas que quebraram sua espada, escudo, em pedacinhos. Krishna então pegou sua espada afiada e preparou-se para matar Rukmi. Ao ver o senhor Krishna pronto para matar seu irmão, a santa Rukmi encheu-se de apreensão. Caindo aos pés de seu marido, ela lastimosamente disse o seguinte, ó controlador de todo o poder místico, ser imensurável, senhor dos senhores, mestre do universo, ó pessoa toda especiosa e de braços poderosos, por favor, não mates meu irmão. A desesperada apreensão de Rukmi fez os membros de seu corpo tremer e sua boca secar-se e sua garganta ficou embargada de aflição e em sua agitação seu colar de ouro desalinhou-se. Ela agarrou os pés de Krishna e o senhor sentindo compaixão desistiu de matá-lo. O senhor Christian amarrou o malfeitor com uma tira de pano então passou a desfigurá-lo rapando apenas partes do cabelo e bigode de Rukmi de tal forma que o fez parecer ridículo. A essa altura os heróis e hados tinham esmagado o extraordinário exército de seus adversários assim como um elefante esmaga uma flor de lótus. Ao se aproximarem do senhor Krishna os hados viram Rukmi nesse lastimável estado quase morto de vergonha. Quando o onipotente senhor Balarama viu Rukmi ele compassivamente o soltou e diz o seguinte ao senhor Krishna meu querido Krishna agiste de maneira imprópria esta ação trará vergonha para nós pois desfigurar um parente próximo cortando seu bigode cabelo equivale a matá-lo. Santa senhora por favor não fique descontente conosco devido a ansiedade causada pelo desfiguramento de teu irmão ninguém é responsável pela alegria e pesar de uma pessoa senão ela mesma pois cada um experimenta o resultado de suas próprias ações. dirigindo-se de novo a Krishna Balarama continua o código materiais homens orgulhosos ofendem os outros por causa de coisas tais como rei do terra riqueza mulheres honra e poder e novamente Aroquimini tua atitude é injusta pois como uma pessoa ignorância desejas o bem aos que são inimigos de todos os seres vivos e que fizeram mal a teus verdadeiros bem-querentes A maia do Senhor Supremo faz os homens esquecerem do seu verdadeiro eu e assim confundindo o corpo com o eu eles consideram os outros como amigos inimigos ou pessoas neutras aqueles que estão confusos percebem a alma suprema única que reside em todos os seres corporificados como se fossem muitos assim como se pode perceber a luz no céu ou o próprio céu como se fosse muitos esse corpo material que tem começo e fim é composto dos elementos físicos dos sentidos e dos modos da natureza o corpo imposto ao eu em virtude da ignorância material faz que a pessoa experimente o ciclo de nascimentos e mortes ó senhora inteligente a alma nunca experimenta contato com os objetos materiais insubstanciais nem se separa deles porque a alma é a sua própria origem iluminadora dessa maneira a alma assemelha-se ao sol que nem entra em contato com o sentido da visão e o que é visto nem se separa deles nascimento e outras transformações são experimentadas pelo corpo mas nunca pelo eu assim como modificações acontecem nas fases da lua mas nunca na lua embora o dia da lua nova possa chamar-se a morte da lua assim como alguém adormecido percebe a si mesmo aos objetos de gozo dos sentidos e aos frutos de seus atos dentro da ilusão de um sonho da mesma forma quem não é inteligente tem de sujeitar-se à existência material portanto com conhecimento transcendental dissipa o pesar que está confundindo enfraquecendo tua mente por favor retoma teu humor natural ó princesa de sorriso puro iluminada assim pelo senhor balarama a esbelta Rukmini esqueceu sua depressão e estabilizou sua mente através da inteligência espiritual deixado apenas com seu ar vital rejeitado por seus inimigos e privado de sua força e brilho corpóreo Rukmini não conseguia esquecer como fora desfigurado em total frustração ele construiu para sua residência uma grande cidade que chamou de Bojácata porque havia prometido não entrarei de novo em Kudina enquanto não matar o perverso Krishna e não trouxer de volta minha irmã mais nova num estado de frustração e ira Rukmini fixou residência naquele mesmo lugar dessa maneira derrotando todos os reis adversários a suprema personalidade de Deus levou a filha de Bishmaka para sua capital e casou-se com ela segundo os preceitos védicos naquela ocasião houve grande júbilo em todos os lares de Yadupuri cujos cidadãos amavam apenas a Krishna o chefe dos viados todos os homens e mulheres cheios de júbilos e adornados com joias e brincos esplendorosos reverentemente ofereceram presentes de casamento ao noivo e à noiva estavam vestidos com muito requinte a cidade dos Bishnis parecia belíssima havia altas colunas festivas e também arcadas decoradas com guirlandas de flores flâmulas de tecido e joias preciosas arranjos auspiciosos de potes cheios d'água incenso com perfume de aguro e lamparinas enfeitavam cada porta as ruas da cidade foram limpas pelos elefantes embriagados pertencentes aos amados reis que eram convidados do matrimônio e esses elefantes aumentaram ainda a beleza da cidade colocando troncos de bananeira e pés de nós de Betel em todas as portas os membros das famílias reais dos clãs de Kuro Serinjaia Caiqueia Vidarba Yado e Kunt encontravam-se alegremente entre as multidões de pessoas excitadas que corriam de um lado para o outro os reis e suas filhas ficaram totalmente maravilhados ao ouvirem a história do rapto de Rukmini a qual estava sendo glorificada em canções por toda parte os cidadãos de Duaraca ficaram radiantes de alegria ao verem Krishna o senhor de toda opulência unido a Rukmini a deusa da fortuna de Hukmini a deusa